É, e o Douglas Magalhães já está me chamando, mas só concluir também, tem uma coisa aqui que pode atrapalhar demais, que é isso aqui, né, que é uma maravilha extraordinária, revolução fantástica, mas ao mesmo tempo tem gente viciada, já vi gente viciada, que entra numa rede social e fica assim, né, por exemplo, vai entrar numa aqui e fica assim, ó, e vai, e vai, e vai, abre alguma coisa e vai indo, vai indo na sequência. Isso aqui é uma perda de tempo total e absoluta, 90% é lixo, você não adquire cultura nenhuma e uma boa redação tem relação direta com a sua cultura. Se você não tem cultura, você não escreve bem, simples assim, e por isso a redação é tão importante. 8 e 14, gente, agendamento da carteira de identidade no nosso estado, utilização delas, inclusive, em Douglas, como documento de identificação no período eleitoral. A pergunta recorrente, né, meu considerado Douglas, a gente pode usar só a identidade para votar, Douglas? A pergunta que não quer calar. Pois é, e essa pergunta será direcionada ao Genilson Gomes, que é o diretor aqui do Instituto de Identificação. Apenas com a identidade o eleitor pode votar? Sim, sim, é um documento oficial primário do cidadão e o esforço que o Instituto de Identificação tem feito nos últimos meses é para garantir que o cidadão tenha a sua carteira de identidade no dia da eleição, agora no próximo domingo. As pessoas têm reclamado, algumas reclamações, que vão no shopping, vêm aqui, a questão do agendamento, ainda está pegando o Genilson? Não, nas últimas semanas, o brasileiro tem aquele costume de deixar na última hora. Nós observamos, nas semanas anteriores, sim, uma super procura, mas já estabilizou, aponto Douglas, de, nas últimas semanas, o que nós estávamos numa média diária superior a 1.900, 2.000 atendimentos, se reduziu bastante. As vagas continuam as mesmas, o serviço continua funcionando no mesmo horário, mas menos pessoas têm buscado o serviço. Para se ter uma ideia, Douglas, ontem nós contabilizamos, nos últimos 30 dias, mais de 66 mil documentos impressos e distribuídos nas nossas mais de 70 unidades. Uma prova é que o serviço está funcionando, o cidadão que precisa da carteira pode buscar não só o sistema de agendamento, mas por telefone também, sabendo que nem todo cidadão precisa de agendamento, no caso dos preferenciais. E aí eu reforço, quem são os preferenciais? Idosos, acima de 60 anos, cidadão menor de 2 anos, e isso se estende à própria mãe, gestantes, cidadão PCD, cidadão com fibromialgia, paciente oncológico, nenhum deles precisa do agendamento. Então, se esse cidadão precisa da carteira, dirija-se à unidade mais próxima, o que tem facilitado e muito, e, vamos dizer assim, sobrado vagas nos nossos sistemas. Como eu falei, nós estávamos com a média diária superior a 1.900 atendimentos, e nos últimos dias nós temos registrado uma média de 1.500 atendimentos, e as vagas continuam as mesmas, ou seja, a população já foi atendida, não tem mais aquele corre-corre para fazer sua carteira de identidade. Mas, voltando só para um esclarecimento, a eleição está chegando, e não necessariamente o cidadão precisa ter só a carteira de identidade. É um documento de base, é um que mais demandado, mas qualquer documento oficial com foto, legível, o cidadão pode utilizar para votar, inclusive os documentos eletrônicos, como, por exemplo, o e-título, a carteira digital, seja ela de habilitação, seja ela de identidade digital. A nova carteira de identidade exige muitas anotações. Por exemplo, se você for tirar a carteira de identidade, não levar o registro de nascimento, ou o de casamento, não pode tirar. Não, não, é fundamental, o documento é obrigatório ao seu registro civil. Se cidadão é solteiro, certidão de nascimento. Se ele é casado, divorciado, ou viúvo, a certidão de casamento com a sua devida verbação. E hoje, aqui no Instituto de Criminalística, um trabalho diferente. Vocês estão entregando as carteiras dos policiais aposentados, porque na ativa ele tem uma carteira. Quando passa para a reserva, a carteira muda. Sim, sim, é grande satisfação, demanda do nosso governador, Fábio Mitidiere, que determinou que o Instituto de Identificação passasse a emitir a carteira do policial civil aposentado. Reivindicação antiga, passou por vários governos e não foi solucionado, e agora, com o esforço concentrado de toda a Secretaria, em especial a nossa DTI, Diretoria de Tecnologia da Informação, hoje nós celebramos a entrega. Nós, desde o início da semana, o policial civil, que ao se aposentar, teve que devolver sua carteira funcional, agora ele vem ao Instituto de Identificação, e quem já deu entrada no início da semana, hoje é o dia de começar a receber esse documento. É uma carteira funcional. Isso, é uma identidade funcional do policial civil. Por quê? Porque é um pleito justo, porque imagina cidadãos que dedicaram a sua vida a uma instituição, e agora que é aposentado, ele precisa desse reconhecimento. Então, a carteira funcional do policial civil aposentado, assim como já é feito com os policiais militares e bombeiros militares, que ao irem para a reserva, eles recebem um documento da instituição, informando que ele pertence à instituição, mas agora como aposentado, e agora esse direito concedido aos policiais civis também. Obrigado, Júlio Wilson. Nós agradecemos o Instituto de Identificação. Pois é, Sérgio, o aposentado também tem o seu direito de dar a sua carteiradazinha, né? É com você. A carteiradazinha, a carteiradazinha campeã. Aliás, falar em reconhecimento, mando um abraço para o nosso glorioso Júlio Wilson Gomes. Sou fã do trabalho dele, admiro demais. Ele revolucionou essa área aí, hein, aqui no nosso estado. Muito obrigado.